Pra você que chegou nesse vídeo, com certeza você quer todas as informações e informações reais sobre esse suplemento que é o GoBrain, que tá fazendo o maior sucesso aí na internet. Toda a mídia tá falando do GoBrain, todos os lugares que você vai, com certeza você ouviu falar. E você quer nesse vídeo aqui, informações de pessoas comuns assim como eu e você. Então eu vou te contar toda a verdade, se vale a pena ou não, como que isso impactou na minha vida. Nesse vídeo também, é importante que você fique até o final que eu vou te alertar. Eu vou te alertar do golpe que tá acontecendo aí na internet. Então fica comigo até o final do vídeo. Bom gente, meu nome é Marcos Unchão, prazer estar falando aqui com vocês. Antes de eu começar de falar do GoBrain, eu já vou te alertar do golpe que tá acontecendo na internet. Presta muita atenção, principalmente com esse trato de saúde. Como o GoBrain tá fazendo o maior sucesso, tem muito vigarista que está falsificando o produto original e comercializando em sites de terceiros. Tem muitos sites renomados aí. Por exemplo, LX, Mercado Livre, Americanas. Eu vi algumas farmácias também deixando claro, não é culpa dos sites nem das farmácias, mas sim desses malfeitores. Pessoal, quero deixar bem claro pra vocês que o GoBrain, ele só é comercializado no site oficial. Ou seja, pra você não perder tempo e nem dinheiro, eu vou tá deixando aqui no link da descrição do vídeo, aqui abaixo, no primeiro comentário fixo. Somente esse site é o site oficial do fabricante. Mas não clica agora e fica comigo. Bom, gente, há um tempo atrás eu percebi que eu tava muito cansado, além do normal. Tava muito exausto mesmo, desanimado, não tava tendo foco. Pesquisei bastante sobre isso, comprei produtos aí na internet que não valia absolutamente nada. Foi quando eu decidi ir ao médico. Normalmente é muito caro também, eu tava sem dinheiro, mas não tem a economia e fui ao médico. Foi quando ele me falou desse suplemento que é o GoBrain. Bom, gente, confesso que a princípio eu fiquei com o pé atrás, mas depois que eu entrei no site oficial do fabricante, eu vi que realmente ele era diferente de tudo que eu havia tentado. Primeiro, por ser 100% aprovado pela Anvisa já me deixou muito mais tranquilo. 100% natural, não vai ter nenhuma contraindicação e zero efeito colateral. Mas o que me chamou muita atenção é que na sua fórmula, por exemplo, você vai encontrar vitamina B1, B6, B12, pó de guaraná, zinco, você vai ter taurina, cafeína e dentre outros também. E quais que são os benefícios do GoBrain? Gente, são vários. Vai te dar alta performance, você vai ter mais concentração, mais foco, você vai focar naquilo que você vai estar fazendo, principalmente na parte de leitura, que é bem interessante. Vai te dar muito mais disposição, você vai ter muito mais memória. Por quê? Por que disso? Porque o GoBrain tem uma fórmula e nessa fórmula ele vai estar levando mais corrente sanguínea para o cérebro. Então dessa maneira você vai ter todos esses benefícios. Mas pera aí gente, é de um dia pra noite, é da noite pro dia que vai resolver? Claro que não. Por exemplo, no site oficial do fabricante recomenda-se de fazer um tratamento de 3 a 6 meses. Eu aproveitei e estou fazendo de 6 meses que é o mais completo. O que me ajudou muito é tomar bastante água também, tá gente? Mas olha só como que é simples. São dois potes. É um pote rosa e um pote transparente. Você vai tomar duas cápsulas do pote rosa e uma do pote transparente, antes do café da manhã ou do almoço. E você seguir nesse tratamento, com um tratamento super tranquilo, um tratamento fácil de fazer, você vai ter excelentes resultados. Hoje eu tenho muito mais disposição, muito mais foco, ânimo. Assim como eu falei, o que me ajudou bastante também é tomar bastante água e também fazer exercício físico. Porque isso desestressa a gente, nem que seja duas, três vezes aí na semana. Fazer uma caminhada aí na praça da sua cidade, por exemplo. Pessoal, por que não está funcionando para todo mundo? Por que muita gente está reclamando, falando que jogou dinheiro fora? Tem muita gente que está comprando em sites de terceiro, está comprando produto falso. E é um perigo. Então só esse site aqui, que é o site oficial do fabricante. Sem contar que seus dados bancários vão estar totalmente seguros e o produto chega de 7 a 10 dias úteis. Bom gente, era isso que eu queria passar para vocês. O GoBrain funciona assim, desde que você faça sua parte também. Eu vou fazer um desafio para você voltar aqui depois e deixar nos comentários como está sendo o seu tratamento. Desejo boa sorte a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.